Só para o pessoal entender, ontem não teve nenhuma votação sobre a SAF. Ontem era para tirar algumas dúvidas com os conselheiros, responder algumas coisas que saem na internet, o que é verdade e o que não é, e principalmente sobre a Arena MRV, que essa também já está batendo na porta e é um assunto que interessa demais. Esses sim são assuntos que o atleticano deve se preocupar o tempo todo e peça ao atlético que não fique apenas para o conselho, que seja uma resposta que seja dada para o torcedor, que como eu falei aqui, sempre atendeu as demandas do clube, sempre colocou dinheiro, sempre gastou do bolso, sempre garantiu boas rendas, venda do manto da massa, bombou o galo na veia, que seja claro para o conselho, que é a base do clube, mas também para o torcedor de arquibancada. Conversei com o Nariz da Brigada 1908, o que vocês estão pedindo? São várias pautas, entre elas, por exemplo, eles reclamam de um setor único para todas as organizadas do Atlético na Arena MRV. Porque cada um tem sua característica e tal, mas isso é uma decisão onde não terá cadeira ali, será um espaço para todas as organizadas do Atlético, como já acontece em outros estádios. Você prefere um grupo ou prefere uma pessoa? A personificação de uma pessoa, como é o caso, por exemplo, do Cruzeiro com o Ronaldo. A gente sabe de quem a gente tem que cobrar, a gente sabe quem é o grande responsável, quem é o dono. O que você prefere na Sapa do Atlético? Um grupo ou uma pessoa? Se for um grupo, que seja um grupo que já tem conhecimento de futebol, que já tem história, porque mexer com bola na teoria é muito fácil, na prática é muito difícil. E se for por uma pessoa, uma pessoa bem tensionada. Muita gente questionou a participação dos meninos, não vejo porquê não colocar, se tiver que descontar essa dívida altíssima que a gente tem com a família em percentual do clube, que bom, estaria na mão de grandes atleticanos também. Se tiver que deixar um percentual para o Ricardo Guimarães, que bom, que é um grande atleticano, vale para a família Salvador e tantos outros atleticanos, que iria percentual na mão de atleticanos, que eu sei que eles cuidam um pouco mais. Porque investidor, gente, ele não tem amor pela bandeira e pela camisa, não. Ele vai querer um benefício financeiro do clube. Eu só quero que isso seja conduzido de uma maneira que seja boa para o futuro do Atlético, porque Sapa só se vende uma vez. Não tem como vender duas, não.